Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer a minha janta junto com vocês de novo Eu vi que no outro vídeo vocês gostaram e eu fiquei muito feliz que vocês gostaram É bom que eu vou poder fazer alguns vídeos assim, não vou poder fazer sempre Por que? Por falta de opções, porque como vocês sabem gente, eu moro na China Então não são todos os alimentos que tem aí ou que tem aqui Então eu vou ter que procurar alimentos que são iguais, né? Pra gente fazer juntinho e a minha comida é bem simples, tá? Eu não faço nada demais, de vez em quando eu faço alguma coisa diferente Eu procuro fazer as comidas mais simples do possível, porque é o que eu gosto, é o que o Bruno gosta Então eu espero que vocês gostem, deixa aí nos comentários se vocês continuam gostando Porque enquanto você estiver gostando eu vou fazendo Então hoje gente eu vou fazer um frango, vou fazer uns bifinhos de frango Eu acho que eu vou fazer cenourinha e eu vou ver o que eu vou fazer e depois eu mostro pra vocês Aqui, já tirei o frango pra cortar em bifinhos Bom, eu vou lavar aqui o meu frango Eu corto esse frango, eu tento fazer fatias pequenas, fininhas, então eu venho e corto Assim Essa é a primeira fatia, então ela fica meio feinha mesmo Mas as outras fica melhor O frango ainda tá congelado, tá gente? Ó, tá duro Ele parece que tá mole Porque aqui já descongelou, ó Mas aqui no meio tá duro ainda O meu modo de temperar é muito simples Porque eu descasco um alho O que eu tô fazendo aqui, ó Ou se não, alho em pó Aí eu venho, pico aqui em cima Aí eu venho com o salzinho, já tenho o alho, ó Venho com o salzinho, coloco a gosto Coloco um pouquinho de orégano E com a mão limpa, eu venho e mexo... Opa E com a mão limpa, eu venho e mexo tudo Gente, esse temperinho fica muito bom Gostoso Aí eu passo como se fosse um bife Na frigideira Aí eu deixo aqui, ó Uns 10 minutos E depois eu passo na frigideira Aí eu deixo aí, curtindo uns 10 minutos E agora eu vou descascar essa cenourinha E vou ralar ela Prontinho, ó Cenourinha ralada E, gente, eu não vou Eu não vou Comer a cenoura ralada Crua, não Porque eu quero cozinhar ela Exatamente pra O meu corpo absorver bem Os nutrientes da cenoura E pra... Porque, gente, a cenoura tem muitas funções Legais pro nosso corpo Por exemplo A cenoura é bom pro cabelo Pra unha, pra pele E ir comendo ralada É bom, sabe? Mas comer ela cozida Pra esse tipo de coisa É melhor ainda Porque o seu corpo absorve melhor Os nutrientes da cenoura Cebola Os nutrientes da cenoura Então eu quero cozinhar exatamente por isso Porque aí O meu corpo vai absorver bem os nutrientes E sem contar que a cenoura é uma ótima fonte de vitamina C Então por isso que eu quero cozinhar Exatamente pro meu corpo absorver bem esses nutrientes Mas agora eu já falei demais Eu acho que até repeti, né? Vocês desculpem aí Mas agora eu vou cozinhar ela E eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês E eu vou mostrar pra vocês Acabei de fazer uma saladinha de pepino com tomate Eu coloquei um pouquinho de vinagre, sal E temperei com um pouquinho de alho Também um alho em pó E mexi, mexi E ficou assim Agora a cenourinha já tá cozida Agora eu vou colocar dois ovos, ó Eu costumo colocar na cenourinha Pra dar um gostinho melhor Pra ficar mais gostoso de comer Quando eu morava com a minha mãe Ela costumava fazer farofinha Então eu colocava farinha de mandioca Ficava uma delícia Só que aqui na China não tem farinha de mandioca Eu não achei ainda Então eu não vou colocar farinha Então eu não vou colocar farinha Mas se vocês quiserem colocar aí Pode colocar que fica delicioso Olha pra vocês verem Já tá cozido Ainda tem um pouquinho de água Mas essa água vai secar Na hora que eu colocar o ovo Vou pegar o ovo aqui Vou jogar aqui Vou deixar esse ovo cozinhar um pouquinho Por cima mesmo Vou tampar E depois eu venho aqui mexendo Agora que eu vi que os ovos já cozinharam Eu venho aqui E mexo tudo E tá pronto gente A nossa cenourinha tá pronta Agora pra fazer o frango Eu vou colocar um pinguinho de óleo aqui Só um pouquinho Vou acender o fogo Fogo baixo Vou colocar a cebola Vou deixar a cebola dourar um pouquinho Quanto mais douradinha a sua cebola ficar Mais o seu frango vai ficar douradinho Então se você quer ele mais moreninho Deixe a cebola por mais tempo Ficar bem moreninho Se você quer ele mais clarinho Deixe a cebola bem clarinha Que ele vai ficar mais clarinho Olha eu deixei aqui dourar Agora eu vou pegar o frango E vou colocando ali Vou esperar selar a parte de baixo E depois eu viro pra selar a parte de cima Agora eu vou virar E depois que selou dos dois lados Eu dou mais uma viradinha dos dois lados Pra poder dar uma morenada Deixar o frango mais moreninho Que é do jeito que eu gosto Então pessoal Essa foi a minha janta de hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe o seu joinha Que é pra me ajudar na divulgação do vídeo Se inscreva no canal Se você ainda não é inscrito Ative o sininho Pra vocês receberem Todas as notificações de vídeo E é isso Um beijo pra vocês E até a próxima Tchau